Saiu ele em busca do pão Pra sustentar os seres Tentando esconder a emoção No momento do adeus E agora sozinho na estrada Imagens na noite calada A pista, as curvas, os filhos E a mulher amada No rádio a canção recordava E um companheiro A lava da vida e o sonho De um caminhoneiro Mais forte a lembrança de casa De repente em plena lombada Dois homens armados Onde não haja boiça E tanta maldade em vão Matar um pai de família Por um caminhão Dois homens armados Dois homens armados No rádio a canção recordava E uma vida acabada E uma vida acabada E uma vida acabada De uma vida acabada Deus, este mundo é injusto E não, eu não posso aceitar E não, eu não posso aceitar E um caminho De um completamente Dois homens armados Barraervador Diziendo a bloqueio Amém.